Música Na subdireção, iniciar sequência de disparos 5, 4, 3, 2, 1, Fogo Música Comando, direção, permissão para iniciar sequência de disparos E iniciar sequência de disparos Música Geral, direção, sequência de disparos, concluída, fogo habilitado 5, 4, 3, 2, 1, Fogo Música Meu nome é Carlos Alberto de Paiva Carvalho Eu sou fundador da Mectron e fundador da SEAT Trabalho com tecnologia de mísseis desde que me formei no ITA em 1985 Na SEAT agora eu sou responsável pela diretoria de competitividade Que é basicamente a procura por novas tecnologias Novas ferramentas de aumento de produtividade Novos produtos e também novos mercados Aqui a gente tem uma demonstração do laboratório de desenvolvimento de mísseis Que nós desenvolvemos Esse laboratório começou a ser desenvolvido na década de 90 E ele foi elaborado a partir de transformações do sistema Linux Para que virasse um sistema operacional de tempo real Nele a gente faz a simulação do míssil E junta a simulação do voo, da propulsão De todos os sistemas do míssil Com os sistemas de bordo De forma que a gente consegue fazer uma simulação Que a gente chama de hardware in the loop Que testa os componentes reais do míssil Como se ele estivesse voando Então, antes do lançamento É o teste mais completo que é possível fazer E é o teste definitivo Que a gente faz antes de liberar qualquer protótipo Para lançamento e teste real Então, aqui nós temos uma maquete do míssil Essa maquete aqui está inerte Mas aqui atrás, por exemplo Nós temos todos os computadores Que controlam as superfícies de controle aerodinâmicas do míssil E permitem o seu voo controlado Aqui nós temos um rack Onde é feita toda a simulação De 6 graus de liberdade do míssil Nós temos aí sistemas operacionais sofisticados Que garantem a simulação em tempo real Do voo do míssil Como o corpo de 6 graus de liberdade A simulação de fenômenos aerodinâmicos A simulação de fenômenos de propulsão Fenômenos inerciais Os sensores inerciais também são simulados aí E todos esses dados são simulados São passados para o barramento real do míssil Para que os computadores de bordo Possam compreender os sinais que chegam E tomar as atitudes como se o míssil estivesse voando de verdade Aqui nós temos uma simulação A simulação do console de lançamento do Mansup É um equipamento que reproduz exatamente o que existe dentro do navio Que por exemplo a gente tem a marcação do alvo Que vai ser dada pelo radar Aqui a gente tem a distância do alvo Também vai ser dada pelo radar do míssil O radar do navio E faz toda a programação de procura do autodiretor do navio Aqui a gente tem a tela de telemetria Onde a gente pega os dados Que o míssil recebe durante os voos de teste Para fazer análise Na verdade toda a parte explosiva do míssil Durante os voos de teste Ela é retirada E a gente coloca um transmissor de dados Que envia esses dados para um receptor de telemetria Que no caso do Mansup são três receptores Um no navio lançador Outro no navio que vai ao lado escoltando o lançador E o terceiro receptor de telemetria No helicóptero que fica acima da trajetória do navio Então aqui a gente tem toda a máquina de estado do míssil Aqui a gente tem sinais de tensão internos do míssil Sinais de navegação inercial do míssil Sinal de controle e rastreio do autodiretor Enfim, tudo que a engenharia precisa saber Para dizer se o míssil está funcionando ou não Esses sinais de telemetria Nesse caso aqui é só para ilustração Eles são passados com um simulador de voo Que nesse caso aqui é o Flight Gear E com os dados de ângulo de voo Os dados de distância e velocidade A gente consegue reproduzir exatamente o ambiente real Que o míssil está voando Para a gente ter uma noção geométrica Do que está acontecendo na realidade Porque a telemetria só Pesada ela ser muito boa para o engenheiro Ela não dá uma noção física do evento real Nós vamos começar aqui então a simulação Ele programa aqui o estado do mar Que é basicamente a altura das ondas A distância do alvo A marcação do alvo em relação ao navio e o lançador Pode disparar então Vamos disparar Aí é feito o disparo As superfícies de controle Elas se movimentam Controladas pelos computadores de bordo E aqui a gente vem recebendo Os dados de telemetria real do míssil E a animação do voo A partir dos dados de telemetria Por isso a gente tem um ambiente real Para a gente testar o míssil Antes do lançamento São feitas milhares de simulações desse tipo Para que a gente tenha certeza Do funcionamento do míssil Antes do voo Vocês vejam que a superfície de controle Ela continua comandando o voo do míssil E todos os sistemas de bordo São testados dessa forma Até Que aqui a gente vai vendo então O final do voo do míssil O autor diretor já consegue detetar o alvo E ir em direção ao alvo Para o impacto final O míssil faz uma parte do voo Guiado por sensores inerciais E a parte final Guiado pelo alvo de autor Que é um radar que localiza o alvo E faz um apontamento preciso No final do voo E nesses dois disparos de protótipos Que já foram realizados A gente está trabalhando com que faixa de alcance Para esses míssils Esse míssil tem um requisito de alcance Semelhante aos ETOC Ele pode alcançar até 70 km do alvo Há possibilidade de expandir esse desempenho futuramente? Não sei se é interesse para esse tipo de armamento Porque a deteção do alvo Ela está limitada Pelo alcance dos radares de bordo do navio Que por sua vez São limitados pela geometria terrestre Então você tem o horizonte E esses radares não tem capacidade De visualização no horizonte Países mais evoluídos Com mais recursos Para defesa Que conseguem fazer Avaliação de alvo Por satélite Ou por outros aeronaves que voam Tem mísseis com alcance maior Mas para a necessidade nacional Isso aqui está perfeitamente Casado com A frota nacional de navio Perfeito O míssil está adequado Para os sensores Que equipam os navios da marinha atualmente? Exatamente Não só para os sensores Mas também para o navio em si Para o navio em si, né? E esse guiamento a meio curso No futuro É um desejo da marinha? Olha Os próximos passos da marinha Que aliás estão até Já detalhados Não detalhados nessa feira É a versão de lançamento Desse míssil a partir de helicóptero Depois a gente tem um caminho grande A percorrer A gente tem que entender Exatamente as prioridades Que a marinha vai dar Ok Muita coisa ainda vai ser dita E muita coisa vai ser feita No futuro ainda Se Deus quiser A gente vai ter muito desafio Tecnológico a vencer aqui Como é que está o desenvolvimento do EMAR-1? O desenvolvimento do EMAR Ele está suspenso pelo aeronáutico Ele foi basicamente cancelado Enquanto estava na Mectron E até o momento A posição é essa Está suspenso Apesar de que eu continuo Pensando muito nos problemas Tecnológicos do EMAR E espero que no futuro A gente consiga resgatar Esse projeto Que é muito importante para o país Durante a Mectron Teve um contrato De fato com o Paquistão E esse contrato Até onde eu sei Não estou na Mectron Desde 2016 Até onde eu sei Foi interrompido Não sei te dar mais detalhes Obrigado pela entrevista E pelas explicações E pelas explicações